Meu nome é Arthur Ávila Oliveira, sou de patrocínio, vou fazer a prova no modo Skate. Sprint que? Sprint Back. Vamos aval, Dumbled. Dumbled, 35 libras. Fazer de frente. Oi? Fazer de frente. Não, mas é isso. Tá. Solta o que é pra mim. O que você quiser, posso soltar? 10 segundos. Deu, deu, deu. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ah, já deu, vai Boa, moleque Boa, boa 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 Boa, boa